Um talento descoberto nas ruas de Goiânia. É que seu perfil de querer uma noite mais dada não combina com a minha vida calma. Você fica um dia comigo e o resto é balada, balada, balada. Um vídeo que em menos de 24 horas alcançou milhares de pessoas nas redes sociais. Você gosta de ser enganada, mas na vida eu faltei essa aula. Desculpa não ser este cara. A voz forte chamou a atenção de seguidores anônimos e de artistas. Entre eles, Zé Neto e Cristiano. Mas a admiração não ficou apenas na internet. Os sertanejos e a equipe que trabalha com a dupla foram além. Uma surpresa foi preparada para o agora ex-morador de rua Tiago Teres. A Record TV Goiás acompanhou tudo. O Dudu é produtor musical há mais de 20 anos. Inclusive acompanha a carreira, olha só, de Zé Neto e Cristiano desde 2019. De quem Tiago disse que é muito fã. E hoje o pessoal aqui da produtora preparou uma mega surpresa para o Tiago. Dudu, já dá para contar para a gente que surpresa é essa e o porquê de fazer isso? A gente está com todo o suporte. A gente vai dar o suporte para ele tanto no lançamento da música como na gravação do clipe. E vocês vão aguardar aí que vai vir uma música muito positiva para quem sonha em ser um cantor, para quem quer sonhar a viver de música. Tiago chega com sorriso e roupas novas. Assim que desce a rampa da produtora, parece já imaginar o que vem pela frente. A emoção toma conta. Dudu começa apresentando o estúdio de gravação. Qual o motivo dessas lágrimas? É, devido a minha história e de tudo que eu tive que passar para a vontade de eu chegar aqui hoje. Logo depois, tem um convite. Olha, Tiagão, e ó, hoje é um grande dia, um dia de várias surpresas. E a gente vai ali agora para conferir mais uma parte da surpresa, só uma partinha. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá, então. Vamos chegar lá. Mas antes, ele é apresentado a Bruno, César e Rodrigo. A dupla de compositores, que também canta junto, é responsável pelas principais canções gravadas por Zé Neto e Cristiano e de outros grandes artistas. Você tem noção de quem são esses caras aqui? Quem já gravou, já passou ali pela mão deles? Conta para ele. Uai, vamos contar então com músicas, né? Lembrei que tô bloqueado É muita neva misturada com tristeza Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Agora, os dois vão dar de presente uma composição feita especialmente para o Tiago, que completou esta semana 23 anos de vida. A encomenda especial partiu dos ídolos Zé Neto e Cristiano. Sentado, Tiago assiste, em Lágrimas, a mensagem da dupla de quem é fã. E aí, Tiago, tudo bem? Beleza, Tiagão, Cris aqui. Ó, passando aqui pra falar que a gente sabe o quanto é difícil o mundo da música. A gente também veio do nada. A gente sabe que são poucas pessoas que apoiam. Mas estamos aqui pra apoiar seu sonho, né, Cris? Isso aí, a gente sabe o quanto é difícil conseguir, mas a gente tá muito feliz de fazer parte. A gente sabe que você tá aí com o Dudu, que é o produtor nosso. Por ali, viu? Já há vários DVDs. Tá com o Bruno César e o Rodrigo, que são excelentes compositores. Que vão dar uma música de presente pra você gravar. E você vai gravar lá no nosso estúdio. Porque é o nosso produtor, Dudu Oliveira. Vamos escolher da dedo. E depois vai ter todo o marketing aí organizado pelos meninos do nosso estúdio. Vai estar cuidando do pré e da pós pra você, viu? Tamo junto. Então é isso aí, Tiago. Não desista dos seus sonhos. Um beijo no teu coração, Zé Neto e o Tiago. Tiago, a emoção tomou conta. Vou sentar aqui pra falar com ele. Você conseguiu entender a grandiosidade disso tudo? O que você acabou de ganhar? Sim, entendi. Uma música só sua. Mais do que isso. Bem mais. Chegou a hora, então, de Tiago conhecer a canção que leva o nome Planos de Deus. O choro vem acompanhado por abraços calorosos. Você aí, desanima não, irmão. Não sou de pequeno porque os planos de Deus pra você é grandão. Esse é o meu testemunho em forma de canção. Faltam palavras, sobram lágrimas. O motivo de tanta emoção a gente entende quando Tiago conta um pouco da vida dele. O jovem de 23 anos morou durante sete meses nas ruas de Goiânia. A morte da avó que o criou foi um dos motivos que fez Tiago cair no mundo. Mas as dificuldades começaram ainda na infância. A minha mãe foi assassinada, eu tinha sete anos de idade. Meu pai, se não me engano, ele saiu da cadeia em 2019 agora. Não tem contato? Não. Tem dois irmãos presos e o irmão em Uruíta. Mas por um capricho do destino, o encontro de Tiago com a música se deu justamente em um momento de dificuldade, quando aos dez anos de idade, foi encaminhado para um abrigo de menores infratores. Lá, aprendeu a cantar e a tocar. Lá eu comecei a estudar com dez anos. Nunca faltou nada. Lugar evangélico. E onde eu recebi a mão, porque até no entanto eu me faço, eu sofri bastante. É, o menino franzino do passado, mal imaginava que hoje estaria com uma grande oportunidade nas mãos. Cleitinho Milgrau, como é conhecido e prefere não mostrar o rosto, foi quem gravou o vídeo e apadrinhou o Tiago. Ele conta um pouco do que já mudou na vida do jovem. Com 24 horas, a gente conseguiu mudar o Tiago. A gente arrumou o cabelo dele, colocou as facetas nos dentes dele, né? Então o Tiago, ele mudou completamente roupas e inúmeras coisas que o Tiago ganhou, né? Hoje o Tiago, a gente está mantendo ele em hotel, né? Mantendo ele em hotel, mas a gente vai alugar um apartamento para ele. A voz que chamou a atenção nas ruas da região da 44, agora poderá ser ouvida ainda mais longe. Tiago ganhou um clipe profissional e todos os direitos da canção. Vai ter a produção, um trabalho profissional, que eu acho que ele nunca teve, e dar vida a esse sonho dele. Estritamente assim, uma coisa emocional e não comercial. Escrever de família é muito humilde, é muito gratificante a gente estar vivendo tudo isso agora, ser uma dupla, ter o Zé Neto de padrinho e agora estar podendo fazer uma doação dessa, de uma música nossa. A doida é fantástica. Não tenho o que dizer em si, mas peço pra Deus força pra honrar com vocês e esse presente que vocês me deram. Com vocês, Tiago Telles. Sabe aquele amor que se multiplica, que nunca sonhou ter isso na vida, ser herói de alguém e melhor ainda, ter do lado a mulher é maravilha.